Acabei de chegar, quando eu chamei a minha esposa para viajar com minha filha, acabei de chegar do coração, quando eu cheguei com a tia Adrel, cheguei em casa, vizinho meu, sabia a pancada, eu chamei ele meu pai lá, inclusive dentro da bolsa dele lá, a roupa dele está com meu chinelo, roupa de meu pai, a gente tirou para tirar a roupa dele, quando chegou até perto de casa, ele desmaiou, que é perto, para trazer carro próprio e não dava. Aí ligamos com os meninos aqui, chamamos o Samuel, rapidão os meninos atenderam, aí ligou, mandou vir para cá, quando chegou aqui, ele está aqui, olha, o pessoal ele está todo de boa, em termos dos meninos aqui, quando chegou aqui, um dos caras que não sei quem é, não sei se é chefe daqui, com uma camisa normal, não queria deixar ninguém entrar, mas o menino do governo falou, já tinha ligado para vários lugares, mandou vir para cá, ele está na maca aqui, chegou uma enfermeira, enfermeira não, uma médica, uma morena, não sei o nome dela, grande, mas, falou que não ia atender ele, se atendesse, ela ia perder o plantão dela, ia perder o serviço dela, então, quem faz uma, igual se está no exército, você jura uma bandeira, pode salvar uma vida, então, dependendo de onde está lá, não deixe só filmar, deixa entrar para você ver como é que ele está ali, o cara cai de uma dama de vidro, quase três metros, está toda arrebentada ali, por ninguém, ninguém, nem os enfermeiros, nem os enfermeiros autorizaram, falou que aqui não tem ninguém, 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 e ele está ali. Revolta? Revolta é, não revolto muito ainda, porque tem um, graças a Deus, tem esses moleques que trabalham aqui, que é um dos que tem, esse mesmo que trabalha na SAMU, que é um dos guerreiros, quem merece não é eles, senão esses filha da puta, esses médicos velhos. Obrigado. Obrigado.